Oi, tudo bem? Meu nome é a Denise e hoje vamos para mais uma dica de costura aqui no canal. Hoje eu vou mostrar como fazer uma costura inglesa. Ela é muito usada em saia jeans, calça, camisa masculina e é bem simples de fazer. Para isso eu vou usar dois pedaços de jeans, como exemplo, e vou unir avesso com avesso, porque eu vou fazer primeiro a costura pelo lado direito. Então você vai unir os tecidos e eu vou deixar uma margem de costura de dois centímetros. Então é só marcar o tecido e traçar uma linha reta, porque isso vai auxiliar na hora que eu for fazer a costura. E vou alfinetar para os tecidos não saírem do lugar. Depois disso é só fazer uma costura reta com um retrocesso no início e no final da costura. Feito isso, ela vai ficar assim. Em um lado do tecido, eu vou remover um centímetro de tecido. Então, em uma bandinha só, eu vou remover aí um centímetro. Para isso, eu vou com uma régua e um giz de alfaiate, um marcador que você tiver. Você vai marcar aí um centímetro para depois cortar. Então, aí é só remover o tecido. Depois disso, eu vou abater no ferro e abrir assim toda a costura dos dois lados. E vai ficar assim. Aí, eu vou dobrar essa parte maior do tecido que ficou, que são os dois centímetros. Por cima daquela parte de tecido de um centímetro que eu acabei de cortar. Então, eu vou dobrar uma... E duas vezes. E assim, eu vou alfinetar toda essa parte. Se você quiser, também pode alinhavar e abater no ferro para depois fazer a costura. Então, olha, é só dobrando e alfinetando. Mostrando mais de perto, você vai pegar a parte maior do tecido de dois centímetros. E vai dobrar uma e duas vezes por cima daquela que foi cortada. Dobrei uma vez. E vou dobrar novamente. Vai alfinetar e fazer a costura de pés de ponto bem rente à dobra do tecido. Então, ali é só ajustando o tecido e fazendo a costura. É bem simples, né? Pronto, está concluído a costura inglesa. No lado direito do tecido vai ficar assim. E no lado avesso vai ficar assim, uma costura limpa e bonita. Espero que tenham gostado. Obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fichem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto